A Pera Velha A Pera Velha Entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi a Pera A Pera Velha Fui eu lá no mundo Submergido no abismo profundo Mas fui amado por Jesus no dia Em que me encontrou Abri a porta do meu coração Ele adentrou e fez transformação Sou o templo do Espírito de Deus Já tenho salvação Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor fugir Sem olhar para trás Entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da Pera Jesus entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Fez o infame invasor fugir Sem olhar para trás Ele entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina Que já foi da Pera Que já foi da Pera